O projeto de lei que está aprovado pelos deputados, e o que vai trazer de benefícios para os profissionais do setor da Constituição Civil? Olha, era um anseio do setor de muito tempo e a gente ficou muito feliz com a celeridade que o governador deu a sanção ao Corpo de Bombeiro, já resolveu também parcialmente o problema do IPAAM, então a gente está muito contente com o que foi feito, com a rapidez que foi feita e as atitudes do governo. Então, agora a gente tem uma outra frente para fazer, que o prefeito já autorizou, é fazer a mesma coisa no Implurbe, na Semas, na Manaus Trans e na Seminf. Então, são processos que caminham juntos, não adianta só o governador fazer uma parte e a prefeitura não fazer a parte dela, porque os projetos continuam emperrados. Então, a gente tem a esperança de que, com o fato do prefeito já ter autorizado, essas coisas comecem a caminhar também na prefeitura com mais celeridade. Essa burocracia encarecia as obras, se encarecia, se encarecia em quanto por cento? Nós temos um estudo feito pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que todo o processo burocrático, ele encarece em até 12% o custo de uma obra. Então, se você tem um apartamento que custa em torno de 100 mil reais, o custo burocrático desse apartamento, quando você soma, esse apartamento vai para 112 mil reais. Então, é um valor muito significativo que a população está pagando por conta de uma burocracia criada pelo setor público. Então, não está correto. E o governo do estado já enxergou isso e já tomou as medidas cabíveis. Agora, a gente está esperando, já que o prefeito já estartou também na prefeitura, que isso ocorra na prefeitura. Todas essas instituições passam, aprovam projetos e, às vezes, um depende do outro. A gente fez um estudo, foi elaborado, já foi entregue, já foi demonstrado ao Conselhão, para que a gente... A gente já tem cidade no Brasil que aprova projetos nas prefeituras em 37 dias. Por exemplo, Fortaleza e Curitiba já fazem isso e a gente espera que aconteça o mesmo aqui na nossa cidade. Principalmente num momento de dificuldade como esse. A gente está vivendo uma crise que todos os senhores estão acompanhando e a gente acredita que essa desburocratização seja um indutor de crescimento no município nessa hora difícil. Perfeito. Hoje em dia leva mais ou menos quanto tempo a média de prazo para vocês conseguirem todas essas decisões? Olha, para não ser injusto com os órgãos, às vezes também tem erro de projeto. Então, hoje, tem projetos que levam aí três, seis meses até um ano. Mas não é só culpa também das instituições. Às vezes tem problema nos projetos também. O que a gente está querendo afinar? A gente está querendo afinar que o setor produtivo tenha um diálogo mais próximo com o setor público e aí trazer isso com um tempo mais curto. Porque a partir do momento que você começa um novo empreendimento, você gera emprego, você gera renda, você gera ganho social. Posteriormente, você faz com que o cartório, com que os cartórios também ganhem dinheiro com isso. A prefeitura recolhe IPTU e TBI. Então, é uma cadeia muito grande de arrecadação do município e do estado. E, consequentemente, é um indutor para que o empreendedor tenha coragem de fazer esse investimento. Obrigada. 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 Obrigada.